É, não sei se você já percebeu, mas nós estamos no mês do carnaval. A gente tá sentindo falta, afinal de contas, quando é que eu, você ou qualquer brasileiro poderia imaginar que teríamos um ano sem carnaval? Tá sentindo falta da bateria que toca o nosso coração? Tá sentindo falta de rasgar a fantasia? É, eu também. Mas no programa de hoje a gente não vai deixar o carnaval passar em branco. E eu vou conversar com uma empresária mogiana que leva o ano inteiro a vida na fantasia. É, ela é dona de uma das principais lojas de fantasia de todo o Alto Tietê. É, e já que a gente quer que o carnaval não saia pelo menos da tela aqui desse programa, tem escola de samba hoje no Cidade Viva Talk Show. Uma tricampeã mogiana vai invadir o nosso palco. Daqui a pouco o programa já tá no ponto. Você fica com a gente. Cidade Viva Talk Show tá no ar. Cidade Viva Talk Show tá no ar. Cidade Viva Talk Show tá no ar. E a minha entrevistada agora tem uma história muito interessante. muito bacana, ela é eclética. Ela vai contar aqui tudo pra gente. Mas ela é uma empreendedora, teve visão e montou uma loja. Até aí tudo bem, mas a loja dela é uma loja de fantasias. Vem pra cá, Sueli Camacho. Sueli Camacho, obrigado de ter vindo aqui. Eu te agradeço, Leandro. A gente que é fã do teu trabalho há muitos anos. E esse ano é um ano que nós estamos de cabeça pra baixo, né? Quer dizer, o ano passado já continuamos de cabeça pra baixo esse ano de 2021, porque não temos carnaval, né? É algo que eu acho que o pessoal ainda não caiu a ficha, porque o Brasil, desde que o país existe praticamente, né? Ele nasceu já no carnaval. Como é que você reflete sobre esse momento, Sueli? Eu sei que é difícil, é uma pergunta difícil, mas como é que você está se sentindo? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer esse momento, né? Que a Rafaela Camacho, Fantasias, não poderia deixar de passar em branco 2021, apesar de a gente estar vivendo esse momento, né? Que, como você mesmo disse, virou de cabeça pra baixo. Mas ainda continua, o carnaval continua na cabeça, mesmo de cabeça pra baixo, nós estamos aí, a loja continua funcionando, tá? As pessoas ainda têm grandes sonhos, procura a loja constantemente, então isso nos dá um ânimo, sabe? Que, em primeiro momento, a gente parece que jogaram água assim, sabe? A gente tomou um banho, mas aí a gente viu que a realidade está aí, os nossos sonhos não podem morrer, eles continuam. Olha só, Sueli Camacho, sempre nesse clima que eu gosto. Mas, Sueli, vamos contar um pouco da tua história. Você já fez muita coisa, está indo muito bem com a loja, mas você já foi, já trabalhou na Lucy Oi. Nossa, Leandro. Quem é de Mogi sabe, em Lucy Oi, loja chique era da Lucy, não era? Lá, lá eu já comecei naquele mundo, sempre gostei desse mundo, né? De sonhos. Roupas chiques, não é? Anos 80, comecinhos dos anos 80. Muitas oportunidades que eu tive naquela loja. Então, assim, tudo começou aí. Você se considera uma empreendedora? Porque depois você foi ser professora, você teve salão de cabeleireiro, conta, conta como é que é empreender aqui em Mogi, correr atrás do seu próprio sonho, Sueli. Sim, na verdade, antes, logo que eu saí da loja da Lucy, eu fui para a escola municipal de Mogi das Cruzes, fui ser professora, diretora, mas eu tinha, sim, também fui diretora na rede municipal, mas eu tinha um grande sonho, tá? Que esse sonho hoje eu vou estar revelando aqui para você. Atenção, que rufem os tambores, revelações aqui no Cidade Viva Talk Show. Fala, Sueli. Então, o meu grande sonho, eu comecei lá atrás, entrando em corte e costura, porque eu gostava muito de criar, sempre gostei muito de criar, e de enfeitar, e deixar as coisas tudo alegre, tudo colorido, tudo muito, né? E aí eu fui fazer o corte e costura, mas esse sonho ficou ali guardado e eu fui, é, ficou lá paradinho, aí fui dar aula, fui ser professora, fui ingressar nesse ramo do magistério, e aí, mas eu não deixei o sonho acabar. Onde é que você deu aula aqui? Olha, eu... Emei? Emei, emei. Foi em Brascubas, Vila Suíça, São João, Jardim Camila. Também dei aula também na rede estadual, mas foi no... Foi, eu encerrei, me aposentei na rede municipal. Já se aposentou? Eu sou aposentada. Já aposentou? Aposentei, mas não parei. Aí eu voltei a buscar os meus sonhos, né? Aí voltei a estudar novamente, eu fui procurar uma escola para que eu realizasse o meu grande sonho, que era ser estilista e modelista. Foi aí que me despertou a loja de fantasia. Olha só, ó, tô gostando dessa história porque a Sueli prova pra gente que os sonhos, eles às vezes dão tempo, mas eles não saem da gente, né? Isso é muito importante. Sueli, eu acho que eu tenho que me equilibrar aqui com você, porque você tá com essa coroa linda que eu tenho certeza que foi feita lá na sua loja, que leva o nome de Rafaela Camacho, que é uma das suas filhas. Eu tô aqui meio, me sentindo meio pelado na cabeça, mas eu vou tirar uma... Ó, me colocaram aqui. O que vocês estão pensando que eu vou tirar daqui, gente? Hã? Não é nada demais. É só... Olha como ficou, Chique. Tá bonito? Tá bonito? Afinal de contas, nós estamos num clima de fantasia, né? Combinou. Eu lembro, o ano passado, a gente lá na sua loja, na loja da sua família, procurando uma fantasia porque eu ia cobrir, como todos os anos a gente faz, pro Cidade Viva, o baile Abre Alas do Clube de Campo, né? Tem foto aí? Olha, eu tava de doutor de hipnose e tal, o pessoal gostou. As pessoas que vão à sua loja, elas realmente buscam fantasias, não só de pano, mas elas querem viver uma fantasia? Você já sentiu algum cliente que realmente vestiu a roupa, mas ele tava... Muito, muito. ...embalado, embarcado naquilo? Muito. É fantasia, o nome já diz, é fantasia. Fantasia até em casal. Então, pra despertar o romance novamente, eles buscam a fantasia. Praticamente, assim, um sex shop de fantasias. Não, não é. Não, também tem um sex shop também, né? Mas no caso, entendi, quer dizer, até pra apimentar uma relação ou reviver um romance. Isso mesmo. Que legal, Sueli. Aniversário de casamento, as pessoas buscam fantasias. Variedade, nós temos uma variedade, um leque de fantasias, né? Que cabe em todos os gostos, né? É muito legal, porque a equipe da Sueli é interessante, porque às vezes a gente chega lá e a gente precisa de uma fantasia, mas não tá com aquela inspiração, né? Tem muitas festas, tinham pelo menos, vamos voltar já já, festas que você fala, preciso de uma fantasia. E é legal, porque vocês conversando, vocês, as suas filhas, os funcionários, vocês vão ali meio que dando uma de psicólogo. Sim, nós somos uma equipe de psicólogos. De psicólogos, não é? Sim, somos uma equipe. E tem uns loucos que aparecem por lá também, né? Tem, tem, tem. Tem uns que você tem que falar assim, ó. E a gente corre, corre pra arrumar aquilo que ele vem, sabe? Não cura louco lá, não. Deixa o louco realizar a fantasia. Sim, eles vem com umas ideias assim, sabe? Umas ideias muito incríveis. E a gente abraça essas ideias. E a minha equipe de trabalho, que a minha equipe é uma equipe de 10 anos, estão juntos comigo há 10 anos. Sueli, e eu imagino as histórias, né? Porque assim, quantas fantasias, você já contabilizou? Quantas você tem já em estoque, vamos dizer assim, lá na loja? Olha, Leandro, a gente começou assim com meia dúzia e hoje nós estamos aí com mais de 2 mil fantasias. Acessórios, mais de, acho que uns 3 mil fantasias. 3 mil acessórios. Então assim... É, vai desde tipo acessório... Nós não temos mais local pra guardar nada, isso aqui é verdade. Já tá precisando ampliar. Sim. Cinto, é um acessório, é óculos. Sim, tudo. Eu já peguei tudo que vocês podem imaginar lá, viu gente, é verdade, né? Sim. A gente se perde. Sim, nós temos muitos acessórios, muitas fantasias e futuramente temos algum sonho ainda a ser realizado, que nós vamos ter uma mudança assim, acessório também, assim, que vai encher os olhos de todos os nossos folhões. Olha aí, ó, tem surpresa sempre. Sim, sempre, sempre. Não é só no Carnaval, você pensa que é só no Carnaval? É o ano inteiro, né? O ano inteiro. Já já as coisas estão voltando na mão. Porque também tem os aniversários, né? Que as pessoas também comemoram muito com fantasias. Hoje, aniversário não é mais aquele aniversário com roupas normais, não. É fantasias. É aniversário de um ano até de 80 anos. O pessoal quer fantasia. Isso para a gente é muito satisfatório, sabe? Quando eu fizer 80 anos, eu quero uma fantasia de super-homem. Pode ir lá que a gente confecciona, viu, Leandro? A gente confecciona qualquer gosto. Você confecciona também fantasia de moça que quer virar uma duende? Opa! A gente monta, a gente confecciona. Olha aí. Pode vir entrar. Uma duende irlandesa. Olha lá. Rafa representa a nossa loja Rafaela Camacho Fantasias. E é Rafa também? Ela é Rafa também. Não é a minha Rafa, mas é a Rafa. E assim, né, tem detalhes, tem a orelha. Sim. Olha lá. Muito, muito legal. Uma fantasia do duende. A Rafa, ela é influencer? Isso, é mesmo. Olha que legal, representando a loja. E você sempre prestigiando as pessoas que estão movimentando a cidade, né? Como a Rafa. A gente sempre está lá também colocando fantasias. E aí a gente vira vitrine ambulante, né, Rafa? Hoje a Rafa veio aqui de duende. Sim, nós temos. Conta pra mim, Rafa. Tá saudadinha do carnaval já? Muita saudade. Muita saudade. É, né? E faz só alguns dias, né? Mas o ano que vem a gente vai tirar o atraso. O que você quer fazer o ano que vem no carnaval? Ano que vem eu vou pegar essa inspiração, que eu amei muito. Achei que combinou muito com o meu tom de pele. A gente fez essa junção. E como eu gosto muito do verde, eu acho que eu vou desse jeito. Ó, já fica certo. Reserva já. Já reserva. Verde Esperança. Obrigado, Rafa. Tá linda. A Rafa volta aqui. A gente tem mais fantasia. Tem mais uma moça aí fantasiada que daqui a pouco entra aqui. Mas agora é hora da gente chamar aquele break comercial, sabe? Que a gente precisa faturar, né, Sueli? E a gente volta com a Sueli Camacho aqui no Cidade Viva Talk Show. Hoje ela quer contar e vai contar muita coisa ainda pra gente. Já pensou em navegar com giga velocidade? Deixe suas ideias decolarem do papel. Crie, desenvolva, se jogue em infinitas possibilidades. Seja para trabalhar, estudar ou relaxar, temos o plano ideal para a sua necessidade. Conecte-se com um novo mundo a partir de um toque. Aproveite a oportunidade e prepare-se para ir mais longe. Vem ser giga na 76 Telecom. Você sabia que em algumas lojas da rede Chibata de supermercados você também encontra produtos da Swift? Desde a carne bovina para o dia a dia e o churrasco, os pescados, suínos, aves e acompanhamentos. É, agora você pode unir a praticidade do Chibata com a qualidade das carnes da Swift. Dá uma passadinha lá nas lojas do Chibata. Aqui em Mogi, na Vila Industrial e em César de Souza. E também na loja de Itaquá. Chibata é de família para família. Estamos aqui, continuamos tricotando com a Sueli. A Sueli sempre gosta de boas ideias, gosta de criar, como você disse, né Sueli? E nessa trajetória de empreender num negócio que, quer queira, quer não, é diferente. Ter uma loja de fantasia não é como ter ali uma pastelaria, né? É diferente. Se bem que, às vezes, chega o cliente e fala assim, eu quero uma fantasia assim, assim, assim. Vocês vão lá e desenvolvem também? Sim. A gente gosta muito dessas ideias inovadoras. Vem os clientes e traz algumas ideias assim que, na hora, surge assim um leque na minha frente e eu não deixo ficar assim nas gavetas, não. Eu vou atrás. Vamos ver se você tem na memória algum caso, alguma fantasia, algum momento ali que você falou Puxa, caramba, por essa, é difícil, eu não esperava, mas no final deu certo. Será? Alguma que tenha foto. Precisamos de foto. Aqui você tem que falar, matar a cobre e mostrar o pau. Conta. Tem alguma? Os clientes mandam muito fotos também, sabe? Tudo que é montagem para guardar de recordações, eles mandam para a gente. E a gente vai postando as fotos, porque são diferentes, né? Vamos ver se você conhece esse aí que vai aparecer na tela agora. É, você vê, a gente incorpora também fantasia. Eu não nego fogo de fantasia, não. Sempre estamos lá no Abre Alas, né? Sempre estamos no Abre Alas. Sim, no Abre Alas a gente sempre... E é um baile importante, né? Nossa, é, todo ano é... Você apresentou a Abre Alas nessa trajetória também da Rafaela Camacho, Fantasias. Desde que nós começamos, né? Com fantasia, nós estamos com o clube do Abre Alas, sempre em primeira mão, mostrando tudo que o... As pessoas que... O público que gosta da folia, procura, e aí nós estamos sempre lá junto com eles. Legal, legal. É importante, é uma festa importante de carnaval que mantém ainda aquele carnaval de clube, né? Aquele carnaval de marchinha, tal, que é o que segura nessa tradição. É, a gente veste crianças, adultos, matinês, crianças, adultos, casais. E graças a Deus o pessoal lá do Abre Alas está com a gente. Legal, legal. Olha, o ano passado também, a gente... O Cidade Viva, que é festeiro, você sabe disso, né? A gente criou uma festa, a Sueli estava lá, tem imagem, chamada Floresta Brasil. E aí foi um pré-carnaval, antes até do Abre Alas, uma semana antes, para uma proposta diferente, para o pessoal se vestir bem arrumado. E aí teve gente que caprichou. Quer dizer, é preciso que o carnaval não morra. E aí a gente, empresas como a sua, eventos como o que a gente faz, e o clube de campo, continuem fazendo. Esse ano, todo mundo está bloqueado, não pode, não pode fazer, a gente entende, né? Mas não ficou em branco, nós estamos aqui. Estamos aqui, estou aqui atrás de cartola. Não podemos deixar passar, né? Me diz uma coisa, nessa tua trajetória, a tua família, tenho certeza, é muito importante, né? Sim, muito importante. Quando você trouxe de volta a ideia de empreender nesse setor, o seu marido, que é um querido... Aliás, está aí no bastidor, está por aí, o Sidney está por aí. Como é que a família recebeu? E hoje eu sei que vocês estão todos muito juntos no empreendimento, né, Sueli? Sim, eu sozinha não sou ninguém. Abre o coração para o Sidney, abre. Sozinha não sou ninguém, não. Tem o meu parceiro, que está sempre comigo, apostando em tudo que eu quero, que eu gosto, que eu corro atrás, ele está sempre junto comigo. Isso é muito bacana, né? Muito importante. Sempre junto, minhas filhas estão sempre juntas. Então, assim, a família faz toda a diferença, sim. E uma boa equipe por trás dos bastidores, que eu não posso deixar, né? Sempre as minhas companheiras. Muito bem. Esta é a Sueli Camacho. E você também tem um lado que não é só a fantasia, mas também, né? Porque quando você recebe uma noiva, ela quer viver um grande dia. E não deixa de ser um pouco de fantasia também. Sim. Como é que está sendo modelada para noivas? Nossa, para mim é uma grande satisfação. Esse é um sonho realizado, porque quando eu comecei no salão de cabeleireiro, eu comecei arrumando noivas. Eu maquiava, eu fazia os cabelos, os penteados. E aí eu fui tomando gosto, comecei a vesti-las lá dentro do meu salão. E aí você não se contentou apenas em fazer o cabelo e a maquiagem? Não, não me contentei. Você queria realmente... Eu queria mais. E aí comecei a vesti-las. E aí comecei a pegar o gosto nas confecções e corri atrás. E hoje eu faço, né? Confecciono as roupas, visto as noivas, os noivos, os páginas, damas. A família inteira. É aquela bagunça. Todo mundo vai para lá. Adoro festa, adoro sonhos. Realizar sonhos. Para mim é uma satisfação imensa realizar o sonho de alguém que nos procura. Isso é muito importante. Tem gente com sonho que está linda. Vem para cá. Estou vendo aqui nos bastidores. Ela vem para cá. Som Ronaldo. Mais uma. Mais fantasia. Representando o Rafaela Camacho. Fantasia. Uau! Qual o telefone do cachorrinho dela? Se ele fala, conta dela. Oi. A Blay é uma blogueira que está com a gente também já tem algum tempinho. E ela é irmã também da Rafa, né? É irmã da irlandesa do Andy? Do Andy. Ah, muito bem. Elas são irmãs. E ela está de quê? O que é essa fantasia? Hoje eu deixo. É uma vedete? A gente pode interpretar como quiser? Pode. Ou não? Não, pode. Pode? Pode. Ronaldo, de que está fantasiado a nossa modelo hoje? Na sua opinião. Quer um palpite? Você que está de Paquito Dark. Eu quero Paquito Dark. Anos 20, se não me engano. Alguma coisa assim. Boa, boa. Anos 20. Vedetes dos anos 20. Que tinha aquela piteira assim, com o cigarro desse tamanho assim. Não era assim? É isso ali. Sim, aí você pode criar. Olha, está bonito. Ela está muito legal. Vamos deixar ela soltar a voz. Vai lá, Sueli. Conta. Pode ser a Melindrosa. De que você está? Conta para a gente. Ah, eu queria uma rainha de bateria. Está também? Olha, essa sandália está de rainha de bateria ou não está? Tem somzinho para... Já até incorporei. Procura aí, Rolanda. Dá tempo de procurar um somzinho. Vamos lá. Que legal. Mas é gostoso? Você gosta de carnaval? Eu gosto. Inclusive, eu fui rainha de bateria. Você foi? Fui, do Brasco Vão, cinco anos. Olha eu, de informado. Cinco anos, rainha de bateria. Onde é que eu estava? Estava, sei lá. Fui princesa da Águia de Prata, dois anos. E atualmente, eu sou musa do Fusca, do Página VIP. Produção, vocês não me contam essas coisas. Eu não estou sabendo. Você viu que a Rafaela Camacho não é fraca. Não, você não é fraca. Pô, rainha de bateria. Vamos lá? Tem um sambinha para ela? Ó. Olha aí, mundo aí. E aí, meu povo. Sabe som. Ura Maria. Eu não sabia. A minha alegria. A minha alegria atravessou o mar. E ancorou na passarela. Fez um desembarque fascinante. O maior show da terra. Nossa, muito bom. Obrigado, obrigado. Ó, participação daqui a pouco, as irmãs aqui com a gente. Para encerrar, está chegando quase no final dessa nossa entrevista. Sueli, imagino que as pessoas pedem muitas coisas diferentes. Você já recebeu encomendas e vocês vão lá e não negam o fogo não, né? Vai lá e faz, né? Alguma que você lembre, assim, Sueli? Eu lembro de uma fantasia de um cliente lá, o Murilo. Ele pediu uma fantasia que ele fosse ficar bem diferente. Que ele iria se pintar todo em azul. E aí nós fizemos um vestido branco. Colocamos um cinturão de caveira. É um personagem da mística. X-Men. X-Men. Muitos personagens, né? Exato. Marvel, Disney. Nossa, ficou muito lindo. E aí ele ganhou, parece que teve um concurso, ele ganhou um prêmio. E aí ele mandou foto para a gente. Ele ficou muito diferente. E todos os anos ele está lá na nossa loja buscando novidades. Cliente assíduo. Sempre com... Sempre, sempre, sempre. Murilo, hein? Legal. Sueli, então, muita gente passa por lá e pede... Fantasias, como essa que você falou, do X-Men, da mística. Sim, inclusive tem o Gabriel Peixoto, que era para ele estar aqui com a gente nesse momento tão especial, né? Gabriel Peixoto. Gabriel Peixoto. Faltou aqui no programa? Faltou. E ele estava de... Ponto negativo. Ele estava de conde. Estava lindo. Tem imagem dele? Tem imagem dele. Vai, produção. Coloca aí o Gabriel. Olha aqui. Não, ficou bem. Ficou bonito. Ficou bonito. Um rapaz bonito. Ele é um rapaz bonito e essa... Fantasia. Essa fantasia ficou perfeita nele, eu engano. São essas e muitas outras, né, Sueli? Quantas fantasias, hein? São mais de duas mil, você me falou. Mais de duas mil fantasias. Eu queria que você pudesse deixar ali naquela câmera um alô para todos os seus clientes, para a sua equipe, para todo mundo que está sentindo falta de umas boas festas e que eu sei que você sempre... Seja um casamento, seja uma festa fantasia, você está sempre atendendo. Mas eu queria a tua mensagem aí para eles, para a gente, daqui a pouco, chamar elas de novo e terminar isso aqui em carnaval. Fala, Sueli. Então, o sonho não pode acabar e você não vai deixar o sonho acabar. Procure a nossa loja, Rafaela Camacho Fantasias, Rafaela Camacho Noivas, ali na Rua Santana, 155. Esperamos por você e nós acreditamos nos seus sonhos. Nos procure que nós realizaremos. Olha, e além de tudo, é marqueteira pra caramba. É assim que tem que ser. Afinal de contas, o espaço está sempre aberto para você, Sueli. Você é uma parceira de longa data. Você sabe do carinho que existe aqui. Você, toda a sua equipe e toda a sua família. Rafaela Camacho Fantasias, vem pra cá as duas e a gente termina em clima de carnaval esta entrevista. Vamos terminar em grande estilo esse programa que eu gostei dessa cartola, eu gostei desta minha amiga aqui comigo. Eu gostei dessas fantasias lindas. Eu estou gostando de tudo. Ronaldo Costa, sobe som porque o programa está terminando. Pode chorar, pode chorar, pode chorar, chora, não vou ligar, chegou a hora, faz-me empagar, pode chorar, pode chorar. Ah, o teu castigo brigou comigo sem ter porquê. Vou festejar, vou festejar o teu sofrer. O teu perna, você pagou com traição. A quem sempre lhe deu amor, você pagou com traição. Saudades? Eu também. 4, 3, 2, 1. Nova linha intensa 100% vegana by Manu Gavassa. Exponha suas cores. A SCA traz o que há de mais moderno e sofisticado para a renomada clínica da médica Juliana Wurtmann, num projeto assinado pelos arquitetos Thelma Tonoli e Maurício Cabral. Logo na entrada, a recepção recebe o cliente com a elegância dos acabamentos nude, glam e malto. O ripado em mandorla com a porta camuflada traz a funcionalidade aliada ao roi quinte do amadeirado. Na área do café, o acabamento nude, unido à moderna estrutura metálica, também não passa despercebido. Os acabamentos nude e glam também podem ser admirados na sala de atendimento. Dessa vez, unindo-se ao acabamento blanco. Ficou tudo muito lindo, né? É a expertise da SCA, aliada ao talento dos arquitetos Thelma Tonoli e Maurício Cabral, selando mais uma vez uma parceria de sucesso. Ficou tudo muito lindo, né? Fundada em 16 de abril de 1976, aqui em Mogi das Cruzes. É, as cores oficiais, vermelho, branco e amarelo. Desde 1976, a gente tem o prazer de ter na nossa cidade o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila Industrial. É bom demais, é bom demais ter vocês aqui hoje, muito bom ter vocês aqui hoje. Está aí essa bateria que traz energia da terra para o céu e do céu para a terra. A gente fica muito feliz de saber que está tudo funcionando. A gente não tem o carnaval, mas o carnaval está dentro da gente. Está ou não está, Diego? Vem cá comigo. Conta aí, um ano difícil, um ano complicado. Então, é sonho ou é pesadelo? É um pesadelo que, se Deus quiser, ano que vem vai passar tudo isso. Aliás, eu sei que vocês já devem estar com planos para 2022, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas deve acontecer coisa boa, né? Como é que está a escola? A gente está vendo a vibração de vocês, vocês estão lindos. Estão aí, prontos, receberam o convite, vieram de pronto aqui para o Cidade Vila Talk Show. Então, assim, vocês estão aí a ponto de bala. O que vem em 2022? Dá para saber já, Diego? Não, ainda não dá para saber, mas pode ter certeza que é força máxima. É força máxima? É força máxima. E aí, essa força máxima de uma escola de samba, geralmente, começa da onde? Quem é que puxa esse organismo que é uma escola de samba? Da onde que vem? O fiozinho puxa da onde, primeiro? Então, na Vila Industrial, posso dizer que começa com o nosso presidente, o Hermes Rodrigues, que ele que é a base de tudo. Legal, legal. De todo o trabalho. E o Hermes está animado para o que deve é, então, em 2022. Com certeza, ele com aquelas loucuras dele, com certeza, vão estar 100%. E vocês são tricampeões? Tricampeões de Mogi? Vem cá, vem cá, Arapuá. Vem um pouquinho aqui para contar um pouco desse tricampeonato. Como é que é ser tricampeão aqui em Mogi? Satisfação imensa estar aqui com vocês. E é muito bom ser tricampeão, né? É bom ser campeão. Ser bi, melhor ainda. Ser tri, nossa senhora, que vem o tetra. Não é não, Diego? Como é que foi? Mas o tri dá para recordar, né? Dá para fazer... Está na memória aí o samba do tri? Dá, dá. Vamos fazer o refranzinho do meio? Vamos um pedacinho só? Vamos? Olha aí por nós, Senhor, os filhos desse chão Da liberdade e da esperança Do sofrimento, irmão Maravilha, maravilha! Essa aí! Como é que é? Conta para mim como é que é a relação das... Eu sei que é que nem futebol. Todo mundo tem rivalidade natural. Mas como é que é a união também que eu sei que tem entre as escolas de Mogi? Como é que é esse clima? Quem é mais rival de quem? Conta as fofocas aí. Como é que é? Não, mas não é. Essa parte competitiva é boa. Mas eu sei que tem amizade também. Tem as amizades, tem às vezes aquela coisinha que um fica puxando para o outro, fica falando besteira, né? Mas é que nem você falou, é que nem futebol, né? Mas a gente entra na medida do possível fazer de tudo para que seja uma união entre as escolas, até porque a gente está falando de uma festa que é para todos, né? E aí é que nem um time, né? que você falou, cada uma defendendo o seu espaço. Porque é um grande campeonato, né? Eu acho que assim, se os times estão bem, se as escolas todas estão bem, o campeonato sobe, todo mundo fica mais bonito e o público ganha, né? E essa é a ideia, fazer com que todas as escolas venham bem e cada uma... Mas que vocês ganhem. É, a gente está fazendo, a gente está fazendo assim, um passinho na frente, né? Tricampeão, vem cá. E esse casal bonito aqui, por favor. Por favor, olha, como é que é estar com essa bandeira aí na mão, representando a escola, como é que é ser mestre sala e porta-bandeira? Vamos começar por esse moço aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde. É isso mesmo. Porque na internet, né? Na internet, o cara assiste até, sei lá, de modo, no além, né? É um prazer estar aqui com vocês. E para mim, como é sala, é um orgulho imenso, né? Poder carregar esse pavilhão de muitos anos aí, dentro do Carnaval Mojiano. Muita gente passou por aqui de grandes nomes, né? E hoje a gente está tendo o privilégio de poder conduzir ele da mais forma... Como que eu posso explicar? Da mais forma... A emoção é muito grande, né? Não tem como a gente conseguir descrever isso. Bonito, gosto dessas cores. É o amarelo ouro, ou dourado, né? Conta um pouco, fala para a gente da simbologia da escola. O pavilhão é o símbolo maior da escola, né? É ele que carrega toda a história diante do Carnaval de uma escola de samba. E aqui ela é representada por um pandeiro, né? Também essas cores, que é o raiado, vermelho e branco. E aqui está toda a história da escola. Todos os campeonatos, inclusive os de acesso aí também. E traz com ela o símbolo maior, né? Olha, e lá vocês vão mais de 40 anos de tradição. E quando é que foi a primeira vez que você tem uma recordação, quero falar com ela aqui agora, de escola de samba da Vila Industrial? Quando é que você foi de pequenininha ou foi recente? Sim, eu iniciei na Vila Industrial com oito anos de idade. Oito anos. Eu fazia parte do quadro Mirim. Aí passei a terceira, segunda e hoje eu sou porta-bandeira oficial desde 2015. Muito bem. Olha aí, abençoada. Abençoada. Isso aí, gente. Diego, eu acho que o pessoal em casa está feliz de poder estar vendo no programa a energia de vocês, o pessoal da bateria. Uma parte, né? Veio uma parte hoje, porque afinal de contas o estúdio é grande, mas a gente não pode, você vai estar com muita, todos quase de máscara, estão de máscara aí, respeitando toda a imposição que a gente tem que seguir, porque vai passar, está todo mundo já já vacinado, ano que vem a gente quer ver vocês desfilando na avenida. Mas hoje é aqui no programa. Eu queria que você desse um toque para as pessoas que têm saudade, sentem falta do carnaval. Eu queria agora a tua mensagem em nome da escola. É, todas as pessoas que sentem saudade do carnaval, o que eu tenho a dizer é que um dia vai voltar, temos que nos preocupar com a nossa saúde. Bora lá, coloca na mão de Deus e vamos fazer o nosso trabalho. Bom, Diego, a gente sabe que uma escola de samba, vamos lá, vamos relembrar para quem é mais novinho, ainda está entendendo de escola, como é formada todas as alas, por exemplo, a gente tem a bateria, a gente tem o mestre-sela porta-bandeira, a gente tem o puxador, a gente tem as baianas, ainda tem toda essa divisão e conta ponto cada um dos elementos da escola? Sim, claro, com certeza. Tem muitos pontos que são cruciais, que são de nota, mas é o todo, a escola inteira é o importante para a gente. não tem uma coisa que, um detalhe que a gente possa dispensar, entendeu? Sim, sim, é tudo em harmonia, em harmonia. E tem a rainha da bateria, por favor, vem aqui, senhorita, senhora ou senhorita? Senhorita. Senhorita, como você chama? Bárbara. Bárbara, Bárbara. Muito Bárbara. Como é que é estar à frente dessa galera aí que não para de trazer energia e contagiar a escola, contagiar os integrantes? Como é que é você estar à frente? Abre o coração e conta para a gente. É, é uma honra, né? É uma grande honra vir à frente dessa bateria, nota 10, né? E eu fico até emocionada, porque assim, para quem gosta do carnaval, sabe a importância de estar à frente de uma bateria, né? E eu fui muito bem acolhida pela comunidade e pela escola. Como é que é a tua história com a escola, rapidamente? Como é que começou? É, eu comecei na escola em 2015, como... Eu fiquei à frente de uma ala, né? Saí como destaque de ala. E aí, logo em seguida, eu fui convidada a ser rainha, em 2016, e desde lá, eu venho representando essa bateria com muita honra. Olha aí, muito bem, muito bem. Então, assim, um pouquinho para ela, vai? É com você aqui, a rainha de bateria da Unidos da Vila Industrial! Na batida do tambor, na batida do tambor, sinto pousar meu coração. Resiliente, vem a minha vila, e com muita fã, cantando forte, sou a campeã. Pensar é não retroceder, se acreditar, vai perceber, quem luta já mais desanima. Levanta, sacode a poeira, e dá volta por cima. Pensar em não retroceder, se acreditar, vai perceber, quem luta já mais desanima. Levanta, sacode a poeira, e dá volta por cima. Bateria pegada de urso! Tchau, 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 tchau Obrigado.